O rogir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas no fim tem essa voz de ver Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra Uma discussão Até nas risas Ele clama, Deus atende Lhe protege, lhe defende Com as ruas fortes, não Você é um descorrido Sua história não acaba aqui, não Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das risas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem e promete Você vai ver a morte de Deus te exaltar Quem te venha de falar Você é mesmo um descone E não dizer pra você Não dizer pra você Eu já sabia por que você tinha Mesmo a cara de você Sem Deus que era tio Ninguém pode pedir Então você irá cumprir cada palavra Que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e eu te ajudou Quando ver você nas bênçãos Vão se arrepender Vai estar em cama até que você não vá Vai olhar e ver de Deus E me adorou em você E sabe do seu pensamento Você vai dizer Meu Deus, o amor é bem Pra gente ser fiel Na verdade a minha história Eu te gosto amar Mas a minha vitória hoje Tem sabores que o meu Tem sabores que o meu Tem sabores que o meu A minha vitória hoje Tem sabores que o meu Tem sabores que o meu Tem sabores que o meu Minha vitória hoje Tem sabores que o meu Minha vitória hoje Tem sabores que o meu Minha vitória Hoje tem sabores que o meu O agir de Deus é Na vida de quem é fiel No começo tentava as amadas Mas o meu Salve o meu Eu nunca viro escolhido Sem resposta Que em tudo Deus Mostra uma solução A terra cinza Ele clama Deus refende Me protege Me defende Com as ruas Com as ruas Forçam Não Você é um Me escolhido Sua história Não acaba aqui Não, não Você pode estar chorando Agora Mas amanhã Você irá sobre mim Deus vai te levantar Das cinzas E do pó Deus vai cumprir Tudo que Ele promete Você vai ver As mãos de Deus Te exaltar Quem tiver Te ensinar Você é mesmo Me escolher Eu vou dizer pra você Nasceu pra você Eu já sabia Por que você tinha A mesma cara De vencedor E se Deus quer Te Ninguém pode impedir Então você Será complicada A palavra Que o Senhor Amor Que a gente Passar A prova E não te Ajudou Quando Você Nos tens Vamos se arrepender Mas só Deitar pra Perto E você No mal Vai olhar Em Jesus E me adorrecer E sabe O que eu Pensava E o que você Vai dizer Meu Deus Que vai Apenha A gente Sempre Eu Na verdade A minha História É de um Dosto Amado Mas A minha Minha vitória Hoje tem sabor De mel 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 Minha vitória Hoje tem sabor de neve